É o DJ Menarda 17 que tá no comando GAPO SEIS TÁ PRA NOIS 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 Hummm, no que eu xing, no que eu xing, no que eu xing, no que eu xing Paca-se, paca-se, o que eu xing, no que eu xing, no que eu xing, no que eu xing Deixar, 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 deixar Deixar, 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 deixar Eita no, eita no coro do bicho Eita no, eita no coro do bicho NUKIO SHIEN Transcrição e Legendas por Quintal